Aproveitando esse grande momento Vamos fazer um partido alto agora pra afirmar De verdade, vamos embora Meu prazer Ele é safura, mas o campo agindo, meu prazer Vamos tomar Já tô sabendo que você é diferente Nem um jeito envolvente Te ajudado uma loucura Mas fora o dançamba, eu peço muita gente Eu já tô de sangue quente Hoje ninguém me segura Vamos embora Já tô sabendo que você é diferente Mas continua Teu chegado é uma loucura Mas quando eu samba Eu não peço muita gente Eu já tô de sangue quente Hoje ninguém me segura Eu quero samba Com você Eu quero sentir Que eu quero Balanceando o que eu Balanceio Eu quero provar Meu sabor Pela boca pra você ver Balanceio por filho meu Me diz que também tá vindo Agora a sequência é eu Partindo Pela boca pra você ver Eu não peço muita gente Eu não peço muita gente Pela boca pra você ver Eu não peço muita gente Pela boca pra você ver Já tô de sangue quente Já tô sabendo que você é diferente E eu sempre convente Teu chegado é uma loucura Mas quando estamba Eu não peço muita gente Eu já tô de sangue quente Hoje ninguém me segura Eu quero samba Eu quero samba Vou samba Com você Eu quero sentir Que eu tá rebolando Rebolando Fala seu nome Eu Balanceio Eu quero provar Eu quero samba 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 Pra quebrar Pra quebrar Pra quebrar Maravilha Quem gostou Baste palma aí Com a voz linda Voltando pra quebrar